Goldman Sachs, que ontem divulgou uma projeção de dólar a R$ 4,40 até o fim do ano, o que fez com que os investidores voltassem a olhar com melhores olhos para o Brasil, não é qualquer voz. E a gente vai trazer aqui o diretor de pesquisa macroeconômica para a América Latina da Goldman Sachs, o Alberto Ramos, já está conectado conosco. Oi, Alberto, você me ouve? Muito boa tarde. Cadê ele, Edu Petrelli? Um segundinho, está chegando, acho que ele corou de vergonha do Nakagawa, não, está aqui. Alberto Ramos, então, economista, especialista em macroeconomia da Goldman Sachs aqui para a América Latina, muito bem-vindo, meu caro, obrigada pela participação aqui no 360, a sua vida me parece muito mole, pelo que eu vejo aí no quadro atrás. É o modelo de inflação do Brasil. Boa sorte. Gente, eu vou passar para o Nakagawa, abrir essa conversa aqui que a gente vai ter com esse especialista que vai ajudar a ditar um pouco do preço do pãozinho, fechamento da bolsa, certamente o que a gente disser aqui. Naka, com você. Obrigado. Alberto, queria te ouvir sobre a tua percepção com relação ao Brasil. Ontem, quando os teus colegas da área de câmbio anunciaram a previsão de um dólar a R$ 4,40, muitos economistas ficaram surpresos aqui no Brasil pela posição considerada ousada do Goldman Sachs. O que vocês estão vendo que outros economistas talvez ainda não estejam enxergando com relação à economia brasileira? Olha, é uma combinação do quadro doméstico e do cenário externo. Não é necessariamente que a macro no Brasil esteja a quinta maravilha. Não é o caso. Não é necessariamente relacionado ao arcabouço fiscal, à redução do risco fiscal. Isso continua a ser uma agenda que ainda, de algum modo, preocupa. Mas tem a ver com fatores conjunturais. Temos aí uma sazonalidade muito forte da balança comercial. A gente espera que a balança comercial atinja 70 bi este ano. Fluxo de capital da balança comercial agora se movendo também para a balança de capital. Fluxo de portfólio para o Bovespa, para a renda fixa. Um diferencial de juros muito atrativo. Temos um Banco Central que é muito conservador. Esse conservadorismo do Banco Central que está levando os investidores internacionais a olharem para a moeda com algum carinho. Porque, apesar de os astros estarem lentamente alinhando para o Banco Central começar a validar algum corte de juros, o Banco Central ainda vai ser conservador. Quer dizer, vai ser um ciclo moderado e relativamente pausado de cortes. O que significa que, em termos reais, o diferencial de juros ainda vai continuar a favorecer o real. Do lado externo, há um apetite renovado por juros em mercados emergentes. A percepção de que a economia americana não vai entrar em recessão no curto prazo é um fator positivo. A discussão sobre o teto da dívida nos Estados Unidos também já foi equacionada. Então, estamos aproximando desse cenário e leva a essa visão construtiva. Não é única em relação ao real. Outras moedas como o peso mexicano, a gente também tem uma visão bastante construtiva. Nossa previsão é que o câmbio pode chegar a 4,63 em três meses, 4,40 em 6 a 12. Deixa eu só terminar com uma pequena observação. O que é o fair value, o valor de equilíbrio que está correlacionado com os fundamentos macro da economia? A gente acha que o real ainda é uma moeda relativamente barata. Os fundamentos da economia, conta corrente, diferencial de inflação, balança comercial, posição neta externa em ativos externos, levariam um câmbio aproximadamente de 4,30. Então, mesmo que o câmbio aprecie aí no 4,60 a 4,40, ainda é um valor que está acima do valor neutro, do valor de equilíbrio da moeda. Não é o caso, por exemplo, do peso mexicano em que já é uma moeda relativamente cara. Gente, a gente está com o diretor de pesquisa macroeconômica para a América Latina da Goldman Sachs, O Alberto Ramos, ele está aqui trazendo o olhar de um bancão aí, de um gigante, que está vendo um cenário mais desanuviado e está puxando tendência aqui para o mercado interno. Alberto, você cita aí, claro, a perspectiva que já se tornou uma coisa meio quase que unânime, né? De corte de juros, mas você prevê. Um banco central que vai fazer isso num ritmo bastante lento, ponderado. Imagino que você se some, então, a ala majoritária que não pensa num corte já nesta ata, já nesta reunião do Copom desta semana. Eu queria entender um pouco como você está prevendo que vai acontecer esse ajuste e qual deveria ser aí, digamos, a métrica, a proporção ideal para o país e para o mercado entre o que aponta o Banco Central de Campos Neto e o que deseja o governo Luiz Inácio Lula da Silva. que são coisas muito diferentes para a taxa de juros aqui no país. Claramente, há uma distância enorme do que é a pressão política, a visão política da política monetária e a visão do Copom, a visão do Banco Central, que eu acho que tem feito um trabalho fenomenal em tentar ancorar as expectativas, em tentar reduzir a inflação, levar a inflação para a meta ao menor custo possível. Eu acho que na decisão de amanhã o Copom não corta, não sinalizou nem deve, mas acho que o statement que virá depois da reunião vem com uma linguagem mais neutra, mas dependendo da evolução dos dados e reconhecendo que o balanço de riscos para a inflação no curto prazo melhorou. Vocês já mencionaram há pouco vários fatores que provavelmente darão um conforto extra ao Banco Central. O câmbio apreciou, o câmbio apreciou 10% desde o início do ano, o câmbio apreciou 5% já neste mês. As expectativas da inflação começaram a ceder um pouco, o preço de alimento está caindo, o preço de commodities em moeda local também está caindo. Você tem uma deflação nos preços, num atacado que eventualmente podem chegar a preços finais ao consumidor. Então todo o quadro inflacionário melhorou um pouco. Por outro lado, o mercado de trabalho está muito apertado, a evolução de componentes mais inerciais da inflação, como a inflação de serviços, o núcleo de inflação, o progresso tem sido bem mais limitado. Mas a verdade é que a política monetária é bastante restritiva, permite ao Banco Central começar esse ciclo de remover parte da restritividade da política monetária. Eu acho que o que o governo muitas vezes quer é que a política monetária ajudasse a alavancar o crescimento. Isso significaria que a Selic tinha que estar abaixo do neutro, era uma política monetária estimulativa para ajudar no crescimento. Primeiro, eu acho que o crescimento não está ruim, o mercado de trabalho está bastante forte, não há necessidade de um estímulo adicional monetário, particularmente num contexto quando a inflação projetada ainda está acima da meta e as expectativas de inflação também estão acima da meta. Então, eu acho que o Banco Central vai gradualmente mover a política monetária para o seu ponto neutro. E há uma decisão iminentemente técnica. Se a projeção de inflação ao final de 2024 ainda estiver o suficientemente acima da meta, então o Banco Central tem que segurar a barra um pouquinho mais para encontrar essa janela de oportunidade para começar a cortar o juros. Mas eu acho que chegando a agosto, setembro, provavelmente em agosto, é possível sim já começar a reduzir a Selic para eventualmente terminar esse ciclo com uma Selic próxima do ponto neutro, que eu diria que é algo entre 8,50 a 9,50. Muito bom, gente. Deixa eu trazer ela, a Renata Agostini. A gente está com o Alberto Ramos, de novo, diretor de pesquisa macroeconômica para a América Latina aqui da Goldman Sachs. A Renata Agostini vem direto de Brasília também para trazer novos pontos, novas ponderações para essa conversa. Renata? Como vai, Alberto? Boa tarde. O senhor falou logo na sua primeira fala que esse cenário projetado tem ali um conjunto da obra, questões externas também um pouco do que está acontecendo no Brasil, mas deixou muito claro que não vê a economia brasileira, o fiscal do país lá com uma quinta maravilha. Gostaria de ouvir a avaliação do senhor sobre o que foi feito por esse governo até agora, ou seja, marco fiscal, a proposta de arcabouço fiscal, ela tem um impacto positivo nessas previsões e o que pode dar errado até o final do ano para mexer com essa projeção um pouco mais positiva para o país? Olha, é positivo ou negativo? Depende do que você compara ao marco fiscal. Se compara com a expectativa inicial, eu diria que é ligeiramente positivo. Se compara com o que é necessário, eu diria que é negativo. Se compara com o teto do gasto, eu diria que é negativo. O novo arcabouço fiscal não é uma âncora fiscal particularmente impressionante. Eu até diria que o novo arcabouço fiscal é extremamente complexo e é uma regra fiscal inferior, de qualidade inferior, que a gente tinha com o teto do gasto, apesar de toda a inflexibilidade que tinha com o teto do gasto. Acoplado a essa regra que governa a evolução do gasto, o governo também apresentou uma trajetória indicativa do primário, do governo do setor público consolidado. Essa trajetória com essa regra fiscal requer um aumento muito significativo da carga tributária, num país onde a carga tributária já é extraordinariamente alta. Aumentar a carga tributária neste contexto tem implicações para crescimento, para produtividade, para investimento, para inflação, todas elas negativas. Além do mais, essa trajetória indicativa da evolução do resultado primário fiscal do governo, essa trajetória que requer um aumento enorme da carga tributária, que poderá ou não acontecer, mas mesmo que aconteça, essa trajetória não estabiliza a dinâmica de dívida pública. Então, a pergunta, então, essa regra serve para exatamente o quê? Bom, é melhor do que nada? É, é melhor do que nada. Quer dizer, uma regra pelo menos não permite que o gasto se descontrole do ponto de vista, se descontrole totalmente e se acabe validando déficits fiscais muito altos. Mas não é a regra que vai levar à estabilização da dinâmica da dívida pública. E essa continua a ser, ainda hoje, a grande preocupação do investidor internacional em relação ao quadro macro no Brasil, é a sustentabilidade da dívida a médio e longo prazo. Alberto, o senhor teria mais uns minutinhos para ficar aqui conosco? Será que eu consigo fazer mais um giro rapidinho? Ótimo. Então, eu vou pegar daqui e ir segurando ele mais uns instantes. Porque, assim, ouvindo a descrição que o senhor está fazendo do cenário, a gente percebe que não existe otimismo. Existe, é uma análise muito acurada, fundamentada em fatos, usando os componentes internacionais e chegando a um determinado diagnóstico. Não existe nem euforia, nem otimismo, não tem nada. Ouvindo fica muito evidente. E aí eu pergunto, né? Um pessimismo, esse sim, muito marcado, no início da relação do Lula 3 com o mercado, ficou muito aparente. Minha pergunta para o senhor hoje é, porque, como eu disse, né? Vem a Goldman, vem puxando uma tendência e, de novo, sem qualquer otimismo. Você acha que essa relação desgastada, em parte ideologizada, que eu vou definir aqui de uma certa preguiça da maioria do mercado, em especial interno do Brasil, está começando a se desfazer com o Lula para passar para esse ponto do diagnóstico, que não é nem otimista, nem pessimista, apenas fundamentado no fato? Olha, não sou o psicólogo do mercado, né? Que sorte a sua, essa eu não desejo para ninguém. Exatamente. Não sei exatamente... Primeiro, o mercado não tem e-mail, não tem telefone. O mercado é um conjunto agregado de decisões micro. Mas o senhor tem razão. Houve um pessimismo inicial bastante justificado, com a PEC da transição, uma perspectiva de um aumento de mais de 200 bilhões por quatro anos, ou mais do que isso, e não claramente. Depois o Congresso se encarregou de limitar um pouco essa capacidade de expansão do gasto no curto prazo. Depois havia muita, muita incerteza em relação ao novo arcabouço fiscal. Vem esse arcabouço fiscal, que eu repito que é extraordinariamente complicado, não tem mecanismos de enforcement que sejam muito restritivos. É um arcabouço fiscal que não estabiliza a dinâmica de dívida, mas é melhor do que não ter nada. A economia continua razoavelmente bem, o crescimento do primeiro trimestre surpreendeu, a inflação começou a ceder talvez um pouquinho mais rápido do que o esperado, vamos entrar brevemente num ciclo de cortes de juros. Então, eu acho que do ponto de vista da política macro, do equilíbrio macroeconômico, não vem uma crise aí pela frente. Até porque a economia não estava em crise. Se criou uma narrativa durante a eleição de que a economia estava numa crise profunda e que era preciso utilizar a política fiscal e talvez até a própria política monetária para gerar crescimento, para gerar emprego, para gerar renda. Mas a verdade é que o mercado de trabalho está bastante apertado. Não dá até para gerar muito mais que emprego sem eventualmente pagar algum custo em termos de inflação futura. E o crescimento também não está ruim. Então, estamos um pouco nesse quadro. Na verdade, não me preocupou muito o quadro macro. A política monetária é conservadora e provavelmente se manterá conservadora pelo menos até o final de 2024. A política fiscal tem alguns limites. Eu até acho que com regra ou sem regra, esse governo ia devagar um pouco porque entende bem que o mercado está muito sensível em relação à questão fiscal. Mesmo que não tivesse o arcabouço fiscal, eu diria que a administração Lula não ia necessariamente validar déficits fiscais extraordinariamente elevados, como a gente viu lá na administração da ex-presidente Dilma, por exemplo. Acho que ia um pouco mais devagar. Mas a percepção que a gente tinha desde novembro do ano passado, acho que se provou correta. A estratégia deste governo é tax and spend, é tributar e gastar. Porque não é um equilíbrio particularmente interessante, que aumenta muito a carga tributária para gastar muito. O governo entende que o setor público, o governo, as empresas públicas, os bancos públicos têm que ser indutores do crescimento, para isso é preciso gastar mais, o mercado é muito sensível a essa questão, então vamos arrecadar mais. Agora, fazer o ajuste no lomo do setor privado, qualquer um faz. Quer dizer, não é particularmente criativo num país que gasta mais de dois trilhões de reais aumentar a carga tributária ainda mais. Essa é a crítica que eu faço do ponto de vista macro, ciente de que o macro não vai levar a uma crise. Eu até diria, para terminar aqui, até diria que sou bem mais crítico em relação à política microeconômica. E falando de política micro, não é necessariamente micro, é pequeno, é insignificante, é invisível. É micro porque acontece na esfera micro da economia. Aí estou falando um pouco do manejo das estatais, em diferença em preços, os preços da Petrobras, crédito subsidiado do BNDES, crédito direcionado, alguns retrocessos em algumas reformas, como a lei do saneamento. E por aí vamos. Então eu vejo mais preocupação e potencialmente mais trago na agenda micro do que provavelmente na macro, política fiscal, política monetária, política de campo. Vou passar a palavra ao Naka antes, só trazendo uma atualização aqui. Lula está na Itália e já foi incluída na agenda dele. Amanhã tem a primeira reunião do Lula com a primeira ministra da Itália, Giorgia Meloni, que foi para a campanha defendendo o nome de Benito Mussolini. é uma representante do campo da direita ou extrema-direita na Itália. Vai ser um encontro interessante. Ele não estava previsto. Ele foi agendado de última hora já com o Lula voando para a Europa. Então está na agenda, vai acontecer, cinco horas da tarde, de Brasília, Nakagawa. Alberto, queria te ouvir sobre o atual momento e o que poderia levar o Brasil a um novo ciclo de prosperidade, de crescimento, ou o que pode nos ameaçar de um momento de bonança. Olha, excelente pergunta, mas uma pergunta complexa. O passado mostra que o Brasil tem um problema estrutural de crescimento. O crescimento tem sido muito baixo nos últimos 10, 20 anos, até, diria, nos últimos 40 anos. Isso é... A produtividade tem sido muito baixa. Isso é inaceitável e, de certo modo, é o reflexo das escolhas de política macro, de política micro e de reformas que a gente fez ou com a classe política que a gente fez. Então, feliz, quer dizer, isso não significa que o passado seja necessariamente uma boa indicação para o futuro. A coisa boa é que isso é um problema com solução, não é um problema sem solução. Não precisa criar, assim, uma comissão piloto para analisar o que é que é preciso fazer para o Brasil acelerar o crescimento, para melhorar as condições sociais. No final, investimento e crescimento é um processo de acumulação de capital, ponto. Então, existe aí nenhum truque de David Copperfield para fazer a economia crescer a um nível sustentável e razoável sem investimento. O investimento é muito baixo começando pelo investimento público. No Brasil, hoje, você tem um equilíbrio muito ruim, a carga tributária é muito alta, o governo gasta ainda mais do que arrecada e o investimento público é pífio. Então, se não consegue reduzir o gasto, se conseguisse pelo menos realocar algum do gasto, de gasto corrente para investimento, isso já seria muito bom. Agora, necessita de reformas, necessita de reformas que tornam a economia mais flexível, mais eficiente, mais produtiva, que consigam atrair mais investimento, inserir a economia nas cadeias de valor internacional, a pressão tributária é muito alta, é preciso investir em educação, o nível de capital humano também é limitado, o nível de capital físico, a infraestrutura também é limitada. Então, essa é a agenda, mas, infelizmente, é a agenda das cinco anos atrás, das dez anos atrás, das quinze anos atrás. Por isso que eu digo, não é preciso ser extremamente pessimista, é um problema com solução. Agora, tem algum momento a gente tem que começar a equacionar esses problemas. Renata Agostini, para fechar. Alberto, esses dias, estava vendo até o PT fazendo uma troça com o fato de muita gente falar que Lula dá sorte, então, Lula está dando sorte de novo porque o dólar estava caindo, porque a inflação está caindo, uma referência a um argumento que foi muito usado quando Lula chegou pela primeira vez ao governo porque pegou aquele boom das commodities que impulsionou bastante a economia brasileira. Direto ao ponto, nesse caso, Lula está dando sorte novamente, esse ambiente externo tem tudo para levar, empurrar a economia brasileira, uma vez que, internamente, esse dever de casa, como o senhor bem pontuou, não está lá, essas mil maravilhas? Olha, de alguma forma, sim, há um elemento em que a conjuntura internacional melhorou um pouco, eu mencionei há pouco, a probabilidade da economia americana entrar em recessão é hoje menor e se vier, já é uma coisa lá mais para frente para 2024, a inflação global começou a ceder, o preço de commodities estabilizou, quer dizer, parte da deflação ou da queda da inflação no Brasil tem muito a ver com, por exemplo, com o preço de combustível, o preço de combustível caiu bastante, essas perspectivas um pouco mais onerosas para o preço do petróleo acabaram não se materializando, isso é bom, houve aí a super safra que não dá para atribuir nem ao ex-presidente Bolsonaro nem ao presidente Lula, tem que atribuir ao São Pedro, que tem a ver com o fenómeno meteorológico, tem uma super safra que ajudou também, não só gerou o PIB, gerou renda, mas também gerou um choque deflacionário sobre o PIB de alimento, isso ninguém controla, esse tipo de coisa, queda de preço de petróleo, queda de preço de alimento, hoje um apetite renovado por taxas de juros em mercados emergentes, tem a ver com também essa dinâmica externa, com o FED que agora já pausou o ciclo de aperto monetário, de alguma forma o cenário externo se tornou mais benigno, ou até diria um pouco mais favorável a países como o Brasil do que se imaginava, por exemplo, no final de 2023. Então, o elemento de sorte é o imponderável da macroeconomia. Gente, nós conversamos aqui com o Alberto Ramos, ele é diretor de pesquisa macroeconômica para a América Latina da Goldman Sachs, muito claro, cristalino, conciso, obrigada, prazer, volte sempre, até a próxima, Alberto. Obrigado. Obrigado.